Não, o Instagram já tá caindo da galera da vila. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Eu não sei que sacanagem da bixiga, vou logo chamar dessa gota que o Instagram da galera da vila cai direto. Não é só o não, são vários. Então isso já é uma sacanagem, tem uma galerinha aí safada por trás aí, rebanho de vagabundo ou vagabundas, digo logo assim, que não tem o que fazer, que fica dando na vida dos outros e tentando, tentando não, derrubando, mas nós, nós, como temos forças e amigos amicíssimos que conseguem reaver o Instagram da gente. É, reativar, né? Reativar? Então, meu querido, faça o que vocês quiserem, vocês não vão conseguir nos derrubar, não. Vocês viram o histórico do Lucas, você viu o histórico do Lucas, a mulher xingando ele? Não vi não, vi não. Não viu não, foi? Vi não, vi não. Oxi, de ontem o Lucas postou, pô. Ou foi ontem, a mulher xingando o olho dos pés à cabeça, aí a mulher fazia fake pra xingar ele. Ah, eu assisti, assisti. E xingava o Carlinhos, dizendo que ele era aproveitador do Carlinhos e o Lucas. Ó, gente, um monte de histórias, pô. Eu não vou botar aqui, porque... Deixa eu botar aqui. Mas é, diga, tem a mentalidade do ser humano, diga. Mas será que essa pessoa é só... É porque ela quer status? Com certeza, porque... Tem gente que já vem falar mal das minhas histórias de alguma coisa, eu já nem olho. Eu ignoro. Bloqueio. Bloqueio. Vou descobrir quem é ela. Não. Não posso sair de cavalo, velho. Pra caralho, é foda, velho. Tem que ter cabeça pra aguentar a série duas vezes, pô. Tá ligado? E muita gente não entende. Vou no banheiro aqui. Porque a gente tem que ter paciência, porque o que a gente escuta, né? De muita gente que é... A gente, às vezes, não acorda muito bem. E a gente abre o nosso Instagram pra poder dar o melhor do da gente. Bom dia. Dá um bom dia, um boa tarde, boa noite. Que o dia seja ótimo. E a gente abre o direct pra responder algumas perguntas, né? E alguns stories. E ver gente falando mal, escolher a banda, a pessoa desanima. Desanima. Mas não devia desanimar, sabia? Devia mandar essas pessoas pro raio que o parta. Porque nossa vida... Tem gente por detrás das câmeras. Nós somos pessoas normais. E em frente delas também. É o nosso dia a dia. Então, se você acha que a gente... É porque tá tão triste, porque fez isso, porque fez aquilo. Caramba. E eu sou uma pessoa bem aleatória. Às vezes eu chego com uma coisa assim... Por exemplo, eu tô falando de uma coisa séria. Por exemplo, da minha faculdade. De hora pra outra, eu já tô falando de uma besteira qualquer. Eu sou super aleatrônica de minhas histórias. E é que eu sou pessoalmente mesmo. Mas é, minha gente. A gente tem que ser assim mesmo. O negócio de só aquela... Aquela seriedade ali. Pra, pra, pra. Pautado ali. Tipo uma novela. Você tem que fazer aquilo ali no script. Não é assim que funciona, não. A vida da gente, não. Nós somos normais. Aí o pessoal diz... Não, mas vocês são da vida. Não tem a ver a gente ser da vila ou não. São pessoas normais. Aí quando a pessoa posta a coisa que é certinha, direitinha. Ai, como tá chato. Quero ver o que vocês vão fazer diariamente. Minha gente, diariamente eu faço isso. Sendo chato ou não. Diariamente eu acordo estressado. Eu vou dentro, eu vou ficar feia. É isso aí. Agora é só pra achar uma coisa. Todo dia a mesma coisa. Reclama. Se passar todo dia como você é. Reclama. Minha gente, o que que eu faço? O que? Por isso que eu não ando... Ultimamente não ando fazendo. Por isso que eu já tô... Ninguém sabe o que que é mais. Eu já liguei aquele botão. Foda-se. Eu, meu conteúdo é esse. Minhas histórias é esse. Não gostou. Deixa de ser gay. Eu vou lhe dar uma dica. Sempre usa a palavrinha dane-se. Se alguém não gostou do que você fez, dane-se. Se você não conseguiu... Parou do dicas. Não, mas é mesmo. Porque isso é chato demais. Tudo tem que ser ali do jeito que a pessoa quer. Não. Eu sou um ser humano. Eu tenho falhas? Tenho. Eu acerto? Acerto. Agora, se eu não conseguir, dane-se. Se você não gostar de mim, dane-se. Porque eu não tô aqui pra lhe agradar. Se eu não agrado a você, eu agrado aos outros. Com certeza. Não é isso. A gente vai agradar ou agradar. Oh, caramba. A gente vai agradar 100% da humanidade. Não, como você falou aí, né? A galera quer que seja agradado. Quer pro Luiz estar com o Carlinho toda hora. Pra Luiz estar com o fulano. Gente, a gente tem uma vida, gente. E eu não sou aquela pessoa que fica na colada de ninguém, hein? Tá certo. Mesmo que seja necessário. Olha, você tem que ficar aqui. Eu digo, minha a gente tem que respirar. Precisa de um momento pra mim. Sabe? E eu sou bem louco mesmo. Quando eu sei que até eu mesmo tô muito pegajoso. Difícil ser, mas quando eu vejo eu digo, olha, vou dar uma voltinha. Corta logo, né? Vou dar uma voltinha. Porque assim, eu e Maxson antigamente era 24 horas. 24 horas. Eu mal dormia fora de casa. Depois que eu conheci ele, aí comecei a dormir na casa com a Tilsa. Olha a minha filha. Olha aí, safada. Você tirou ela de casa pra ela estar dormindo na sua casa. Olha, a primeira vez que eu dormi na casa com a Tilsa foi no bloco do ovo. Eita, o ovo da madrugada. Bebi na praça. Fiquei louco. Porque aqui eu não estava... Desgraçada, né? Acordei na casa dela sem saber onde eu tava. Foi muito louco. E assim, eu andava muito com o Maxwell. 24 horas era aí, Maxwell. 24 horas. E quando a gente se distanciou... Distanciou. Isso, quase que não tá aí. Calma, relaxa. Olha a adicção. O pessoal que a gente brigou, mas a gente não brigou. Porque assim, ele já seguiu mais o caminho dele de viajar, de trabalho. E eu já fiquei mais numa coisa da minha faculdade. E assim, muita gente não entendia isso. O pessoal pensa logo. Então brigado. Então brigado. Eles brigaram, porque não tão mais juntos. Alguém pegou macho de sequência, não sei o que. Não, não. Tem sempre isso. As quengas estão voltadas com isso. E se eu pegar o macho da outra, a gente só resolve ir pegando o da outra de volta. É, chumbo trocado, né? Então quer dizer que não dói um... Não dói. Peguei o meu, mas você pega o meu e aí tu vai trocando aí. Você pega é a ti mesmo, agora. Se for namorado, já é o caso. E aí a briga é feia, né? E a sua... Da parte dela, né? Que ela namora mais do que eu. E aí a briga é feia.